Esse é meu novo funk que chegou pra detonar DJ só lixa no ponto, a explosão já vai soltar E quando solta a explosão, preste muita atenção Se prepara minha galera, quero ver a invasão DJ, pode soltar, pode soltar, pode soltar Macabro DJ, é só pancada maluco Na mão da beira, quando invade, tu vai ter é pesadelo Mas se isso não adianta, vai levar é atropelar Então se liga, seus trojados e bando de vacimão O paredão está formado pra quebrar esse bundão Porque a gente é disposto e tem muita valentia Mangabeira é o comando e ninguém jamais o tira Então eu digo pra vocês e não paro de dizer Que quem comanda os bailes é o moleque DMB Eu sou da Mangabeira e digo mais uma vez Que esse bando de fronjado, tá ligado, quer preguiça Porque não rap eu meto, finge não como parada não Pra mim combater no rap, tem que ter disposição Vou dizer, as galera que agita pra valer DM da Mangabeira, PSAJV Essa que eu já visei, você nunca vai esquecer São galera que agita, tá ligado, pode grer Abalou geral, abalou geral No pagode do teu se invade vai passar mal Abalou geral, abalou geral No pagode do teu se invade vai passar mal A Mangabeira, quando invade, tu vai ter é pesadelo Mas se isso não adianta, vai levar é a tropena Então se liga, seus canjados de bando de vacilão O paredão está formado pra quebrar esses mudão Porque a gente é disposto e tem muita valentia Mangabeira é o comando e ninguém jamais o tira Então eu digo pra vocês e não paro de dizer Que quem comanda os bailes é os moleque DM Eu sou da Mangabeira e digo mais uma vez Que esse bando de fronjado, tá ligado, quer preguiça Porque no rap eu mesmo disse Não como parada não Pra mim combater no rap, tem que ter disposição A Mangabeira, quando invade, tu vai ter é pesadelo Mas se isso não adianta, vai levar é a tropena Então eu digo pra vocês e não paro de dizer Que quem comanda os bailes é os moleque DM Alô de Gessari, vou mandar um alô pro Chezab Alô, a peca, a mancha, a asa, morcego, óbvio, pistola, porcão Invade Mangabeira Invade Mangabeira Invade Mangabeira DJ que nem DJ que nem Crack em todo canto tem É uma tabla É uma tabla Tromba porra Divulga 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 Richard Alô O que é isso?